Olá, tudo bem alunos? Essa é a parte 3 da nossa aula 4 sobre polinômios e equações polinomiais. Gostaria de frisar que esse material é complementar, ele é um bônus. As aulas 1 e 2 são suficientes para vocês compreenderem o conteúdo de polinômios e também compreenderem e serem suficientes para resolverem os próximos problemas. As regras básicas de operações com polinômios, o que está presente no elementário, são aqueles. Então, mais eu resolvi gravar essa aula 3 como um bônus, como uma parte complementar, porque a gente vai ver outras características e propriedades dos polinômios, que são interessantes e importantes também que vocês tenham conhecimento sobre elas. Uma delas, a gente viu que é possível fazer a divisão de polinômios pelo produto x menos a, pelo binômio x menos a, que a gente usa o dispositivo de briótipo fim. Então, aqui a gente vê que é possível fazer a divisão de polinômios pelo produto de dois binômios. Se x menos a e x menos b forem diferentes, logo, um polinômio px é divisível por x menos a e também por x menos b. Se a for diferente de b, somente se esse p de x for divisível por esse produto. Então, se eu quiser fazer uma divisão, como é o exemplo aqui, de um polinômio, para saber se ele é divisível por esse produto, x mais 2 e x menos 4, usando o método da chave, eu resolveria, fazia a distributiva, encontraria o trinômio e depois fazia a divisão. Mas, se eu usar o método da chave, se fosse só x mais 2, eu usaria o dispositivo de briótipo fim. Mas, agora, dividido por dois produtos. Nesse caso, também a gente consegue saber se é divisível pelo teorema do resto, aquele teorema de Lambert, que a gente pode substituir as raízes, porque quem são as raízes aqui? O valor de a é menos 2, de b é 4. Então, eu posso simplesmente substituir no polinômio. Se der zero, é porque ele é divisível. Se não der zero, não é divisível. Então, deu zero, então eu posso provar que ele é divisível. Mas, eu também poderia efetuar o dispositivo do briótipo fim fazendo esse mecanismo, usando o mesmo mecanismo. Usando o menos 2, certo? Faço aqui, coloco todos os coeficientes, repito, faço a multiplicação, somo, fiz o primeiro deu zero. e encontrei um quociente. Que quociente é esse? 1 menos 5, 4, né? Que é o quociente. Então, agora o que eu posso fazer? Eu posso pegar esse quociente que eu encontrei, que é 1, e dividi-lo pelo outro termo, que é x menos 4. Então, eu posso fazer novamente uma segunda divisão, certo? E aí, esse resultado aqui, ó, é um outro fator da multiplicação desse polinômio. Então, x menos 1. Perceba que o polinômio x³ menos 3x² menos 6x mais 8, ele pode ser escrito pela multiplicação de x menos 1, x mais 2 e x menos 4. Logo, nós temos que as raízes desse polinômio é que é 1, menos 2 e 4. Então, aqui são os fatores, né? Encontrar os fatores. Toda vez que pedir para encontrar fator, ele está indicando divisão, né? Fatores de um produto, né? Se eu quero encontrar um dos fatores, eu realizo a divisão. Uma outra coisa que é interessante é que você pode fazer essas divisões num dispositivo só, num método só, né? Escrevendo somente aqui, ó. Primeiro, você faz o inicial, que é com menos 2. Fez aqui, colocou, deu o resultado. Depois, você coloca esse 4 aqui, ó. Você coloca esse 4 aqui, ó. Você coloca ele. E aí faz o resultado com o processo do dispositivo de biriótico fim. Com esses coeficientes, encontra-se aqui, ó, no final. x menos 1. É interessante que dá para fazer duas vezes ou mais vezes, né? Então, se quiser dividir por mais fatores, né? Se tivesse um outro, continuaria a divisão aqui. Até não dá mais para fazer nenhuma divisão. Então, esse é esse aí o seu resolvido. Nesse exercício resolvido, você percebe que a gente usa números complexos. Só que, ó, o i aqui, tá vendo? Só que a gente resolve da mesma maneira, certo? Do mesmo procedimento. O que é que muda aqui, ó? A gente tem que observar esse x² mais x, né? Nesse caso, ele tem que ser colocado em evidência. Então, eu posso colocar x em evidência. Esse x em evidência é como se fosse um x menos zero. Então, logo eu tenho o mesmo mecanismo, né? A mesma propriedade de divisão por dois binômios. Produto de dois binômios. Então, nesse caso, eu uso o zero como a primeira raiz. E depois uso o menos um, né? A ordem também não importa. Podia fazer primeiro menos um e depois fazer o zero. A ordem não importa, certo? É que eu fiz os dois, ó, numa chave só, num dispositivo só, num mecanismo só. E encontrei aqui o finalzinho. x menos i, né? Então, x menos i é outro fator também, né? É outro quociente dessa divisão. Bom, outro exemplo aqui, ó. E nesse caso, que tem que ele não é x menos a ou x menos b, ele tem múltiplo. Aqui é múltiplo de 3 e aqui é múltiplo de 2. Então, a gente pode colocar em evidência, tanto 3 como 2. Quando a gente coloca os dois em evidência, a gente multiplica, que vai dar 6, né? Então, no finalzinho, quando a gente fizer as divisões, né? A gente vai fazer as divisões por 1 e por 2. No finalzinho, esse quociente aqui, que eu estou, que no caso é x menos 2, a gente vai dividir ele por 6, né? Porque a gente colocou 6 em evidência como produto. Agora, a gente divide por 6, certo? Vamos conhecer um pouco sobre a equação algébrica? O que é uma equação algébrica? Então, uma equação é toda a equação polinomial, né? Então, ela é parecida com o polinômio. A diferença é que vai ser igual a 0. Lembra que o polinômio a gente escreve na forma Px, aí igual a Anxan mais An menos 1 vezes xan menos 1. Essa forma aqui é escrita, só que no caso da equação, ela é igual a 0, né? A gente coloca tudo isso daqui do polinômio e diz que é igual a 0. Então, um exemplo de uma equação algébrica é a equação de segundo grau, polinomial de segundo grau, do terceiro grau, do primeiro grau, quarto grau, independente do grau que se tenha. No entanto, nós temos que lembrar que a equação polinomial do primeiro grau a gente tem um dispositivo para resolver. Do segundo grau a gente também tem um mecanismo de resolver, que é por meio da fórmula de Bhaskara, que a gente resolve. E uma do terceiro grau? E uma do quarto grau? Então, vai existir alguns dispositivos para a gente resolver, né? A do quarto grau, por exemplo, a gente transforma ela em uma do segundo grau elevado a 2. E aí a gente usa um mecanismo de substituição. O importante de saber é que as raízes dessas equações algébricas dependem do número do grau dessa equação. Então, se ela tiver grau 5, então significa que ela tem 5 raízes. Essas raízes não necessariamente são todas reais, né? Elas podem ser reais e complexas. E lembra, vamos fazer um lembrete sobre essa ideia de raízes, por exemplo, no caso da equação de segundo grau. Na equação de segundo grau, a gente tem o discriminante, que é o delta, né? Que a gente consegue descobrir se aquela equação tem raízes reais ou não. Por exemplo, faz o delta, que é b² menos 4ac, usando os coeficientes da equação. E quando o delta é maior que zero, u significa dizer que a equação tem duas raízes reais distintas. Quando o delta é igual a zero, possui duas raízes reais iguais a zero. Só que quando o delta é negativo, ou seja, menor que zero, acontece que ela não possui raiz real. Mas, com certeza, aquela equação possui raízes complexas. Então, é a mesma coisa em qualquer equação algébrica. Aqui é para verificar, né? Se 2 é raiz, para verificar é só você substituir e ver que é. Nesse caso também, eu vou mostrar que i é raiz dessa equação, mas que não é dessa. Então, você substitui nas duas e percebe que a primeira vai dar verdadeira e na segunda vai dar falso, né? E aí vem a ideia de multiplicidade de uma raiz. Então, quando você ouve falar nesse termo, multiplicidade de uma raiz, é querendo saber a questão de quantas raízes tem esse polinômio, uma equação algébrica polinomial. Então, a raiz, né, alfa de uma equação, ela é uma raiz de multiplicidade m, com m natural, tal que esse m seja o que? Seja o grau, né? Seja o expoente aí desse polinômio. Então, é um polinômio, uma equação polinômial segundo grau, tem multiplicidade 2, tem multiplicidade terceiro grau, multiplicidade 3, né? Compostei três raízes, como eu disse. Pode não ser todas reais, mas ela tem três raízes, reais ou complexas. Ou, ou ainda, ela pode ter raízes reais e raízes complexas, né, misturadas. Aí tem mais exemplos, né? Resolver essa equação. Sabe que menos 7 é raiz dupla, né? Ou seja, o menos 7 duas vezes e o 2 é raiz de multiplicidade 1, ou seja, tem uma raiz 2 dessa equação. Então, vamos ver como é que resolve essa equação. Então, como menos 7 é raiz dupla e 2 é uma raiz simples, você pode substituir, ou seja, já vai saber que o polinômio é divisível por x mais 7 ao quadrado, porque o menos 7 são raiz dupla, né? E é divisível por x menos 2. Então, se esse polinômio é divisível por isso e por isso. Nesse caso, a gente aplica o dispositivo de briote, o fim, ó, divide ele por menos 7 a primeira vez, divide por menos 7 novamente, né, o que sobrou, divide novamente por menos 7, porque o menos 7 é uma raiz de multiplicidade 2, então, ela é múltipla, e o depois por 2. E aí a gente encontra esse quociente aqui, né? Então, assim temos que x ao quadrado menos 2x menos 3, e como virou, caiu do grau 5 para o grau 2, eu consigo agora resolver, porque eu sei resolver a equação do segundo grau, e eu descubro que as raízes são menos 1 e 3. Então, quem são as raízes? Menos 1, 3, 2, menos 7 e menos 7. São as 5 raízes, né? Aqui ele botou o menos 7 só uma vez, porque o menos 7 tem multiplicidade 2, então ela repete duas vezes. Então, 5 graus, 7, 5 raízes. Outro exemplo, aqui, aqui ele usa, diz que é divisível por x mais 1, 3, ou seja, eu vou aplicar o dispositivo de briote, o fim, 3 vezes, faz por menos 1, depois faz por menos 1 de novo, depois faz por menos 1 de novo, até aqui o grau ficou de 1, de primeiro grau, fica x menos 2, né? O resto é 3 menos a, e 3 menos a tem que ser igual a 0, né? Porque o resto tem que ser 0, para ser divisível. Aqui, nesse caso, ele usou, querendo saber quem são os valores de a, b e de c. Então, a gente já descobre que é 3, e vai substituindo as outras equações e até descobrir o valor de b e de c. Por fim, e não menos importante, nós temos as relações de Girard, né? Então, o que a gente já viu? A gente já viu divisão por dois binômios, ou três ou mais, ou seja, dá para fazer o dispositivo de biote por fim mais de uma vez, com um polinômio. A gente viu a questão das equações algébricas, a gente viu a questão da multiplicidade de raiz, e por fim, vamos ver as relações de Girard. O que são essas relações de Girard? São as relações que existem entre os coeficientes e as raízes de uma equação, de qualquer grau. Então, na do segundo grau, não sei se vocês lembram, mas tem uma propriedade que diz o seguinte, que a suma das raízes é igual a b sobre a, né? A suma das raízes é menos b sobre a, e o produto das raízes é c sobre a. Então, o que a gente não tem como descobrir essas raízes sem fazer o delta, né? Fazer o delta, fórmula de Bhaskara completa. E as relações de Girard usam essa mesma propriedade para encontrar as raízes de uma equação do terceiro, a soma das raízes e o produto é a equação do terceiro grau, quarto grau, privada. A do terceiro grau, ela é escrita dessa maneira aqui, lembra que a do segundo grau é a soma, é menos b sobre a, e o produto é c sobre a. Aqui a do terceiro grau, ela tem três cálculos, por quê? Porque tem a soma das raízes, tem o produto das raízes, mas tem a soma duas a duas de cada raiz, que é c sobre a. Se eu aumento, né, para o quarto grau, vai ter o quê? Vai ter a soma das raízes, a soma das raízes duas a duas, a soma das raízes três a três, e o produto das raízes. E por aí vai, certo? Então, do segundo grau, dois cálculos, do terceiro grau, três, do quarto grau, quatro, e a gente pode generalizar isso aqui para uma equação de qualquer grau, grau n, por exemplo. Aqui, para a equação de grau n, então sempre vai ser o quê? A soma vai ser o termo anterior, vai ser menos o termo anterior, está vendo? a n, ao que tem um grau, posterior, no caso, dividido pelo coeficiente que tem um grau, a n. A soma das raízes, ou dois a dois, três a três, vai ser sempre o elemento anterior, né, ao primeiro aqui, sobre a n, e alternando os sinais, ou menos, mais, menos, mais, menos, alternando o sinal. O produto, que é o último, vai ser sempre o quê? menos 1, elevado ao grau, vezes, a zero, ou seja, o termo independente, sobre o valor de a. Então, é possível encontrar a soma, das raízes, de qualquer polinômio, né, equação polinomial. Nesse caso, vamos encontrar quatro raízes dessa equação. Aqui, a gente já dá para encontrar a primeira, porque, todos têm x, então eu posso colocar x em evidência e vai ficar x e vai ficar um polinômio do terceiro grau. Com o polinômio do terceiro grau, eu consigo fazer as relações, né, as relações de soma, de produto, e até encontrar. Aqui, como é do terceiro grau, eu pego aquelas regrinhas lá para usar, as relações, substituo, e encontro o valor, os valores aí. Bom, basicamente é isso. Outro aqui é um exemplo, né, ele usa para resolver uma outra questão, ele diz que as equações estão em progressão geométrica, nós ainda vamos estudar sobre progressão geométrica nas próximas aulas, e aí ele usa o dispositivo de biblioteco fim e faz as relações e tudo mais. Então, nós estamos por aqui, esse material complementar da aula de polinômios, bons estudos para vocês, aproveitem para revisar alguns exercícios, alguns problemas que envolvam equações do segundo grau, como é resolver equações do segundo grau, relembrem um pouco sobre isso, e ficamos por aqui. Até a próxima aula. Tchau. Tchau.